O meu coração por inteiro Já tô girando moeda, revirando os bolsos Tô aí nem que seja a pé Amor já se prepara Canta, pô! Tô disposto a entrar na sua vida com os quatro pés Com os quatro pés Você tá aí, estourado no meu coração Explodiu em Meu corpo só aceita o seu corpo Pra deitar no meu colchão Você tá aí, estourado no meu coração Explodiu em Meu corpo só aceita o seu corpo Pra deitar no meu colchão Olha essa voz, olha essa voz, gente Ai, credo, Matheus! O automático sem parar pra pensar É que você me traz Com as coisas que eu desejo Seu beijo já travou o meu coração por inteiro Já tô girando moeda, revirando os bolsos Vim de semana eu tô aí nem que seja a pé Amor já se prepara Porque eu tô disposto A entrar na sua vida com os quatro pés Com os quatro pés Você tá aí, estourado no meu coração Explodiu em Eu amo essa música Como é que é, Júnior? Eu amo essa música Não, 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 não Gente, não tem coisa Corta Não Não Todo mundo chega chique aqui Catarina, nós chega causando Ai, que saudade do Matheus É que você me faz Te querer Te amar Tô automático Sem parar Pra pensar É que você me traz Coisas que eu nem tenho Seu beijo já travou o meu coração por inteiro Já tô girando moeda, revirando os bolsos Vim de semana eu tô aí nem que seja a pé Amor já se prepara Porque eu tô disposto A entrar na sua vida com os quatro pés Com os quatro pés Você tá aí, estourado no meu coração Explodiu em Meu corpo só aceita o seu corpo Pra deitar no meu colchão Você tá aí, estourado no meu coração Que moral, hein? Meu corpo só aceita o seu corpo Pra deitar no meu colchão Você tá aí, estourado no meu coração Você me faz Te querer Eu te amar No automático Sem parar Pra pensar É que você me traz É que você me traz É que você me traz Seu beijo já travou O meu coração por inteiro Chegamos!